Olá sejam todos muito bem-vindos ao canal Um Doce Detalhe eu sou Dani Goubo e depois de muitos meses afastada aqui da Cotivy por motivos pessoais agora eu estou voltando com tudo irei trazer todas as semanas aquelas receitinhas deliciosas que eu sei que vocês adoram e a receitinha da semana ela é uma barrinha tablete tipo esticadinho com aquele recheio delicioso de Nesquik você quer aprender então vem comigo Para o recheio da nossa barrinha eu estarei utilizando uma lata de leite condensado meia caixinha de creme de leite e três colheres bem cheias de Nesquik nós iremos levar os três ingredientes ao fogo médio mexendo sempre para que a massa não queime o ponto desse recheio ele é o mesmo ponto do brigadeiro só que aí depois de pronto nós não iremos colocá-lo na geladeira para que ele não endureça nós iremos deixá-lo esfriar em temperatura ambiente ele fica um recheio bem cremoso Enquanto o nosso recheio está esfriando nós iremos preparar as nossas barrinhas eu estarei utilizando essa forminha de silicone da marca BWB a numeração dela é 9688 você pode estar encontrando essas forminhas em casa de embalagens mas eu também estarei deixando aqui embaixo na descrição o link da forminha comprando pelo nosso link você estará ajudando o canal a crescer para que nós possamos estar trazendo aqui sempre novidades para vocês para fazermos as barrinhas nós iremos utilizar 200 gramas de chocolate derretido coloque o chocolate nas quatro barrinhas depois você deverá dar leves três batidinhas com a sua forminha na mesa para que saia todo o ar que há na forma sendo assim ela não irá criar aquelas bolinhas leve a sua forminha no congelador até que a forma ela fique totalmente esbranquiçada quando a nossa massa já estiver totalmente fria nós iremos rechear as nossas casquinhas feitas eu deixei aproximadamente 4 horas a nossa massa em temperatura ambiente e para fechar o nosso chocolate utilize o restante da sua cobertura ou chocolate e para dar um charme especial nas nossas barrinhas eu estarei dissolvendo uma colher de álcool de cereal nesse pozinho vermelho para decoração misture muito bem esses dois ingredientes e depois com um pincelzinho você você deverá pegar um pouquinho da mistura e ir jogando aos poucos sobre a nossa barrinha o peso final da nossa barrinha recheada é de 27 gramas cada um e apenas a casquinha ela pesa em torno de 13 14 gramas cada o rendimento da nossa receita é de aproximadamente 14 barrinhas eu espero que vocês tenham gostado da receita e fiquem ligados que agora a cada semana estarei trazendo novas delícias aqui para vocês até a próxima e até a próxima